Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vida do interior Mas trago de cabeça uma canção no rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção no rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado meu caminho, palco de som dentro da noite E não tenho um amigo sequer Que ainda acredite isso não Tudo é divino, tudo é maravilhoso E eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vida do interior Mas sei que nada é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até deixar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até deixar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção Como se der Correta, branca, suave, muito linda e muito leve Somos palavras que são navalhas E eu não posso cantar como convém Sem querer, feliz, feliz E eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu vi um compromisso Não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu vi um compromisso Não posso faltar Por causa de vocês E eu não sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada é sagrado Nada, nada é maravilhoso Nada é misterioso Mas sei que nada é divino Nada, nada é sagrado Nada, nada Nada é misterioso Mas sei que nada é divino Nada, nada é sagrado Nada, nada, nada é misterioso E eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo doida Até mais Não Não Tchau